Midinho, o pequeno missionário em A História de Joás Pessoal, na semana que vem haverá uma competição nas oitavas séries com perguntas sobre a matéria dada durante o ano Aqueles que participarem concorrerão a um belo prêmio Sério? O que? Um super kit de maquiagens? Não, Maíra, é um computador de última geração Ah, que interessante Puxa, que legal! Foi sudar pra caramba! Estou decidido a ganhar essa disputa Posso entrar? Claro! Seus irmãos já ouviram a palavra hoje, você não vai ouvir não? Xiii Midinho, tô muito ocupado agora Mas a gente nunca deve estar ocupado para o senhor É que eu tenho que estudar, e ouvir a palavra agora não vai me ajudar a ganhar o concurso Você é que pensa, os ensinamentos bíblicos sempre nos ajudam nas horas mais inesperadas Bem, se você diz... Acredite, ouça a história de Joás Quando Acasias, rei de Judá, foi morto por seus inimigos Sua mãe Atália, uma mulher muito má que prestava culto a Baal Mandou exterminar a todos que eram da família real de Judá Para que o trono ficasse em seu poder No entanto, Joás, um dos netos de Atália, acabou sendo salvo por sua tia Jeoseba Que era esposa do sacerdote Joiada Por nada neste mundo vou deixar que Atália te mate Vou esconder-te aqui por quanto tempo for necessário Tendo-se passado seis anos, Joiada resolveu que havia chegado a hora de pôr um fim ao reino ilegítimo e cruel de Atália Meus amigos, demorei anos para criar coragem e colocar esse plano em ação Quero que todos voçaiam pelo país afora, recrutando pessoas que sejam contra o governo da rainha Atália Para que nos ajudem a tirá-la do poder Sim, vamos lá Vamos! Todos que aqui se encontram foram recrutados para colocar um fim no mandato da mesquinha e cruel Atália Para isso, dentro desse templo, decretaremos a Joás como rei Pois ele é o único descendente de Davi que ainda vive Para que ocorra tudo conforme planejamos, uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas, ficará na entrada como guardas Outro terço irá para o palácio e a terça parte que restar ficará na porta inferior O povo deverá ficar nos pátios externos, pois só os levitas e sacerdotes são santificados se tenham permissão de entrar no templo E vós, levitas, formem a guarda pessoal do rei Empunhem armas, barrem qualquer pessoa que não tenha autorização para entrar no templo Chegou o grande momento! Viva! Viva vocês! O rei Solar! O que significa isso? Traição! Traição! Tirem essa mulher daqui e sumam com ela e com qualquer pessoa que tente ajudá-la E façam isso longe daqui, desse solo sagrado Desarguem-me! Traidores! Traidores! E assim, a Thalia teve seu triste fim. E o rei Joás, Midinho? Ah, ele governou por 40 anos e durante todo esse tempo foi sempre muito fiel ao senhor. Essa história nos mostra que mesmo que você se encontre em uma situação difícil, aparentemente sem solução, firme-se na palavra de Deus que ela lhe trará todas as soluções. Pode deixar, Midinho. Não vou esquecer disso. Pessoal, atenção. Teremos três rodadas. Primeiro, a disputa se dará entre os 24 melhores. Depois, entre os 12. E por fim, entre os 6 melhores. Atenção para a primeira pergunta. Quantos ossos há no corpo humano? Bem, vamos fazer um pequeno intervalo antes da última rodada. É! Agora a competição vai pegar fogo, hein? Estão todos bem preparados, né? Especialmente o caos. Falando no Klaus, onde ele está? Sei lá. Ele estava aqui agorinha mesmo. Vai ver. Ele foi ao banheiro. Ai, bem que eles podiam dar um lanchinho pra gente, né? Estou morta de fome. Que novidade! Lanchinho! 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 Eu não acredito! O que foi, Maíra? A gulosa da Marina saiu babando atrás de uma caixinha de sanduíche que estava andando no chão. Andando? Que estranho! Que anti-higiênico, né? Mas tem que ser muito tapada pra cair numa coisa dessas. Vocês viram aquilo? Parece que alguém está querendo nos tirar da competição. Você não acha, Takamoto? Isso está parecendo filme de terror. Todo mundo desaparecendo. Ah, fica calma, Lili. Eles já vão voltar. Eu não sei, mas essa história está muito estranha. Se eu não me engano, o regulamento diz que quem deixar o auditório no meio da competição será desclassificado. Deixa eu dar uma olhada no regulamento. É isso mesmo, Lili. Essa não. Todos desapareceram. E pelo jeito eu vou ser o pró... Davi, é você. Lili, você também está aqui? Sim, queridinho. Todos nós estamos, exceto o Klaus. Por que alguém faria uma coisa dessas com a gente? Para nos afastar da competição e garantir o prêmio, né? Gente, se é assim, então só pode ter sido o Klaus. Puxa, ele agiu igualzinho à rainha Thalia. A Thalia? Que história é essa? A história bíblica de uma mulher muito má que mandou dar um fim a todos os seus descendentes para ocupar o trono. E ela se deu bem? Não por muito tempo, pois alguém ajudou Joás, o neto dela, a escapar. E depois de seis anos, ele acabou ocupando seu lugar e ela foi punida. É, mas acho difícil alguém nos ajudar a escapar daqui. Está todo mundo ligado na competição. Vamos orar ao Senhor Deus e confiar que certamente ele nos livrará assim como livrou a Joás. Tudo bem, só espero que o senhor não demore seis anos para nos tirar daqui. Obrigadinha, tia! Parabéns, Klaus, você venceu. Ei, ei, pode parar! O que está acontecendo? Foi esse nerdzinho aí, professora. Ele nos trancou no quartinho da limpeza para poder ganhar o prêmio. Maldição! Como conseguiram sair? Graças à tia da limpeza. Não, Marina. Foi graças ao Senhor Deus que a mandou ali. Não posso acreditar, Klaus. Você vai pegar uma bela suspensão. Vamos já para a diretoria. Poxa, que legal! Afinal, você acabou ganhando. Pois é, Midinho. Foi meio atribulado, mas tudo acabou dando certo. Igual a história do Rei Joás. É, você tinha razão. A palavra do senhor sempre nos ajuda nas horas mais inesperadas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.